A cunha Renato CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPS cancela. CPS terminou, vem. Com sucesso. Jumento! Jumento! Sou Jumento, sou Jumento, sou Jumento. Eu acho que não. Agora, que dói mesmo. Em Araguaína, no Tocantins, o homem morreu durante um confronto com a polícia. Ele foi perseguido após tentar roubar uma moto de uma mulher. Ao vivo, Otávio Souza, o Espírito de Luz. Está na... Hoje está de jangada, hein? Boa tarde a todos do Alerta Nacional. Agora sim a coisa anda, viu, Siqueira? Olha, diretamente em Araguaína. Siqueira, aqui a pegada é essa. A polícia não brinca em serviço, não. Ó, dia 31, né? Ano novo começando amanhã. Agradecer a toda a sua equipe, que sempre tem me acolhido super bem. E também a você, Siqueira, pela grande oportunidade de 2020, viu? Ó, e onde eu estou, ó? Ó, onde eu estou? Que maravilha. Agora pule. Vou, vou. Hoje eu estou com medo. Olha a situação aqui, ó. Não tem nada aqui. É só breu. Arregão. É só breu, até. Arregão. Arregão. Arregão, não. Arregão, não. Eu vou pular. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Bota aqui meu Instagram. Quero ver, quero ver. Eu vou tirar meu chapéu. Agora. Vou tirar meu. Vou tirar meu outro chapéu. Isso, tira o fone, Jégui. Eu sou o pernambucano. Eu não vou arregar. Tira o fone, Jégui. Tira o fone. Isso. Deixa eu pegar a minha bola. Vai, vai. Vai morrer ou não vai? Vai, vai. Agora eu pulo. Isso. Eu sou o pernambucano. Pula, Jégui. Atenção. Eu vou pular, vou pular. Vai. Vai. Vai, vai. Vai. Brasil. É sensacional, Brasil. Isso aqui é repórter. Isso aqui é repórter. Isso aqui é repórter. É. Vai morrer ou não vai? Olha aí. Isso aqui é repórter. Isso aqui é repórter. É minha equipe. É o satanai. A minha equipe, olha. Essa é a equipe clã. Hummm. 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 Hummm.